Pois é, notícia boa para Andradas, né? Obrigado aí por estar nos ouvindo, nos assistindo, né? Quero cumprimentar o povo de Andradas, enfim, todos os telespectadores. Um abraço carinhoso aí no meu amigo Reginho, também na prefeita Margot, também na doutora Pilar, lá da Santa Casa. Falei que agora há pouco, ela ficou até emocionada com essa notícia, né? O valor de R$ 1.580.000, R$ 540.000, para adquirir um tomógrafo, zero bala aí para o nosso hospital. O deputado é um deputado muito forte que está conseguindo mais de R$ 1.500.000. Não, não é bem assim. Eu acho que é todos juntos. Primeiro Deus, primeiro Deus. E depois o governador Romeu Zema. Governo sério, competente, honesto, que está fazendo a diferença. O secretário Fábio Baquerete, sua equipe ali no Cobira, com vários assessores e lideranças lá na secretaria. Então, está mudando, na verdade, mudando essa secretaria, mudando o estado e melhorando muito a saúde. E eu, como deputado, que sou da base do governo, que apoia o secretário, que apoia o governador, então a gente tem participação ativa nesses projetos. E eu fico feliz, porque Andradas é uma cidade, nós temos um carinho especial de poder receber um recurso desse do estado. É para nós muita alegria. Então é isso. O meu abraço carinhoso em cada um de vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Olha, a previsão é logo, logo, é dinheiro rápido. Essa é a previsão. Agora, coisa pública, muitas vezes, às vezes tem algum procedimento burocrático, que a lei pode atrasar um pouco, mas eu confesso que eu vejo a liberação desse recurso e eu chego a esse ano, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.